A nobreza é uma loja de Ibitinga, São Paulo, mas envia para todo o Brasil. E ela vende tecidos de tricoline e vende também aviamentos para costura. E eu vou mostrar para vocês os tecidos que chegaram para mim e fica coladinho no vídeo que eu vou mostrar também como eu fiz esse porta-tesouras. Gente, muito fácil de fazer. Foi o primeiro que eu fiz. Achei muito legal e eu vim correndo mostrar para vocês como fazer essa peça linda. Mas antes, eu convido a você a se inscrever aqui no Face Costuro e acompanhar o Face Costuro também nas redes sociais. Então, pega na minha mão, cola comigo e bora costurar! Olha, gente, que coisa mais linda esses tecidos. Esses tecidos são de tricoline. Muito usado para fazer roupas, para fazer costura criativa, né? Fazer bolsas também. Tem muita gente que faz bolsas com tricoline também. É uma variedade de coisas que você pode fazer com esses tecidos. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para o lado que eu vou mostrar as cores que vieram, né? As estampas. Veio esse azul marinho. Olha que lindo. Tem esse de poá vermelho. Gente, amo poá vermelho. É muito lindo, né? E olha que gracinha. Eu já fiz aqui os prendedor de cabelo com esse tecido. Então, dá para a gente brincar bastante com o tricoline. Tem assim também. Olha que linda essa estampa. Rosa de coração. Tem o rosa de poá. Tem também... Olha esse de coração, gente. Eu amo coração. Eu sou muito coração. Muito coração. Olha que lindo esse de coração. Tem esse aqui também de coração. Parece que eles adivinharam que eu amo coração. Olha isso, gente. Olha esse xadrez que tudo. Olha, eu fiz uma capa de forno, de micro-ondas aqui no canal. Se vocês quiserem que eu repita, inclusive, deixa aí nos comentários que eu faço o vídeo novamente. Porque é muito legal e dá para fazer com o tricoline, viu? Olha esse, gente. Olha essa estampa. Que linda. Olha esse de girassol. Lindo. Dá para fazer suplá, né, gente? O suplá. Eu invento. Olha esse daqui listrado com lilás. E esse daqui. Maravilhoso, gente. De flamingo. Muito lindo. Eu escolhi duas estampas para a gente fazer, então, o porta-tesoura. Vou mostrar aqui para vocês qual que é. Tchararã, tchararã. Eu escolhi esses dois aqui, ó. O rosa. Coisa linda, ó. O de poar e o de coração. E vamos para a costura? É muito fácil fazer isso e você vai poder aí incrementar o seu cantinho da costura assim como eu estou incrementando o meu. Eu já estou aqui, ó, fazendo o meu porta-tesoura. É muito fácil, gente. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Vamos preparar o molde. Gente, o molde é muito fácil. Você pode usar a folha A4. Eu peguei aqui, olha, tá vendo? Folha comum A4. Ou você pode usar também uma folha de caderno. Vamos começar pelo molde. Eu vou pegar aqui, ó, essa ponta e vou encontrar ela aqui, ó. Desse jeito. Deixa eu posicionar aqui bem direitinho. Vou até posicionar aqui na linha para mim não perder aonde que eu estou riscando. Riscando não, dobrando. Ó, dobrei. Eu vou abrir dessa forma. Eu vou riscar aqui aonde que eu dobrei com a canetinha. Para ficar bem visível para vocês, tá? Para você ver o que que eu dobrei. Risquei aqui. Está vendo? Risquei aqui. Aqui foi onde eu dobrei. Ó, é só encontrar assim. Você vai achar essa dobra. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui e vou encontrar aqui. Também, ó, colocando bem no risco que eu fiz, tá vendo? Você não precisa de riscar, é só você fazer a dobra. Ó, fiz isso daqui. Aí, aqui formou uma outra dobra. Vou riscar porque não dá para ver no transparente, né? No transparente não, no branco. Eu vou riscar só para dar para visualizar mesmo. Lembrando que você não precisa de riscar. É só dobrar. Então, aqui eu fiz duas dobras. A primeira dobra e a segunda dobra. Ok? Agora, eu vou fazer mais uma dobra. Então, aqui está dobrado. Vou dobrar esse aqui por cima. Assim. E vou fazer mais uma dobra aqui. Só que eu vou trazer esse papel para esse lado aqui, ó. Isso daqui. Tá vendo como é que fica? Deixa eu riscar aqui também. Só para mostrar onde que eu dobrei. Lembrando que você não precisa de fazer o risco. Eu só estou fazendo para demonstração. Para dar para visualizar. Então, você só vai dobrar. Então, dobrou uma vez, ó. Tá? Abriu. Dobra mais uma vez. E aí, você dobra esse aqui por cima. Vai sobrar essa ponta. Você vai dobrar aqui. Feito isso, nós vamos retirar, cortar com a tesoura, essa sobra aqui, ó. Vou passar aqui a canetinha para demonstrar, ó. O que que nós vamos cortar? Nós vamos cortar essa parte. E eu vou cortar aqui também, ó. Mais ou menos dois centímetros. Aqui embaixo. Ó. Vou tirar essa ponta fora. Descarto. E essa ponta aqui, ó. Aqui está pronto o molde. Porta. Tesouras. E eu vou cortar esse porta tesouras. Duas vezes. Ok? Agora, nós vamos cortar duas vezes no tecido. Se você quiser, pode cortar uma vez na entretela. Para ficar uma parte mais firme. O primeiro que eu fiz, eu coloquei a entretela. Esse eu não vou colocar porque, adivinha, minha entretela acabou. Mas lá na nobreza, tecidos, tem, tá, gente? Se eu soubesse, tinha pedido. Ai, gente. Mas vai dar certo, tá? Então, vem comigo que vai dar para você fazer também com o tricoline sem a entretela. Mas com a entretela fica mais firme, tá? Então, vamos posicionar o tecido. Aqui eu vou cortar com duas estampas diferentes. Você pode cortar com as duas iguais sem problema, tá? Vou posicionar o molde aqui no tecido. Lembrando que tá os dois. Eu vou colocar aqui uma pedra para segurar. Posso riscar e cortar ou cortar direto. Posso riscar. Vou usar aqui um giz de alfaiate. E aí, eu vou contornar todo o molde aqui. Risquei, agora eu vou cortar. Vou aproveitar, pegar aqui a minha tesoura, ó, gente. Aonde que ela tá guardada? Ai, que bonitinha! Deixa eu posicionar aqui a pedra. Vou cortar aqui, ó. Aqui já tá meu molde cortado. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa que eu fiz no primeiro molde, que eu esqueci de falar aqui. Eu deixei um centímetro de costura no primeiro. Esse eu esqueci, não deixei. Mas eu vou fazer, vou fazer a costura aqui com um centímetro. Vai ficar um pouquinho menor. Mas você pode deixar um centímetro de costura, tá? Agora, eu vou começar a costurar. Eu vou começar a costurar daqui. Eu vou dar um pique aqui só pra mostrar, tá, gente? Mas vocês não precisam de fazer isso também, não. Ó, eu vou começar a costurar daqui. Fazer todo esse contorno. E vou deixar aqui um pedaço, ó. Mais ou menos aqui, que eu deixei uns cinco centímetros, mais ou menos. Que é pra fazer a abertura pra gente desvirar essa peça. Então, vamos para a máquina costurar. Eu vou fazer a costura reta. Vou deixar aqui na largura quatro. Mas pode deixar na três também, não tem problema. Aqui em cima, eu tenho que deixar no zero pra fazer a costura reta. Minha agulha tá no meio. Atenção, eu deixei no quatro. Agora, eu vou posicionar aqui com um pé de calcador, tá? Tá bem rente aqui. E vou costurar. Começo com o retrocesso. E faço a costura contornando todo esse corte que eu fiz. Deixa eu pôr aqui, virei. Ó, deixa a agulha abaixada. E costura. Ó, pra fazer essa parte curva, é só eu ir acompanhando aqui no calcador, tá? Ó. Vai acompanhando e costurando devagar que dá, ó. Baixei a agulha. E vou chegar só até aqui, ó. E o retrocesso. Fiz toda a costura na volta, deixei aqui aberto, ó. Pra gente ir desvirar. Antes de desvirar, eu vou fazer uns cortes aqui, ó. Nessas pontas. Pra não ficar grosso e nem ficar feio na hora que a gente for desvirar. Você pode fazer esse corte ou pode fazer pique também. Pique também dá certo. Então, aqui, aqui nessa curva, eu gosto de dar uns piques. Ou você pode usar também a tesoura de picotar, né? Vai ficar legal. Feito isso, nós vamos desvirar essa peça. Então, lembra que a gente deixou a abertura? Vamos vir por aqui e puxar todo esse tecido para o outro lado. Desvirando ele. É bem fácil, gente. Olha isso aqui, ó. Tá desvirado. Aí, pra acertar as pontas, você pode usar ou a própria ponta da tesoura. Ou uma régua. Ó, você introduz aqui, eu vou usar a ponta da tesoura. E você vai acertando aqui as pontinhas. Deixa eu passar pra cá. Aqui deu certo. Puxa bem as pontinhas, assim, pra ficar bem bonito. Eu costurei com rosa mais escuro, pra dar pra mostrar aqui, tá? O outro eu costurei com rosinha claro. E... Mas eu vou fazer esse com a linha mais escura, que é pra dar pra demonstrar, tá? Ó. Desvirado, você pode passar a ferro. Posicionei aqui na minha tábua, que eu mesmo fiz. E vou passar aqui com ferro, pra vincar bem e ficar bem bonito. Agora, eu vou passar uma costura reta aqui nessa volta, pra ficar bem preso, tá? Fazer uma costura aqui, aqui e aqui. Ó, vou começar aqui. Começa a costurar, costura um pouquinho. Eu gosto de segurar a linha aqui, ó. E dou um retrocesso. E aí, eu continuo fazendo toda essa volta. Ok, feito a costura. Agora, vamos para a montagem. Agora, nós vamos fazer a nossa primeira dobra. Igual no papel, ó. Vou vir aqui, vou dobrar desse jeito. Dessa forma, tá? Só trazer essa ponta junto com essa daqui. Vou na máquina, deixa eu passar assim. Vou na máquina e vou passar uma costura aqui, prendendo essa parte. Vou colocar aqui, posicionar. Puxo um pouquinho. Aqui ficou um pouquinho mais grosso, né? Então, eu dou um retrocesso aqui pra segurar, ó. E venho costurando. Deixa eu acertar aqui, pra ficar bem bonitinho. Fiz aqui a costura. Agora, eu vou dobrar o tecido sobre essa costura aqui, ó. Dessa forma. E vou passar uma costura. Se você quiser, se você tiver dificuldade, você pode passar por esse lado, tá? Passo uma costura aqui, prendendo essa parte. Ó, fiz a costura aqui. Vou virar, tá? Eu podia ter costurado por esse lado, mas eu não coloquei, não costurei por esse lado. Só pra mostrar pra você, se você quiser fazer bem rente aqui, tá? Agora, eu pego essa parte que sobrou, dobro assim e passo uma costura aqui, prendendo. Que já tá pronto, gente. Olha isso. Aqui vai dar pra colocar uma, duas e três tesouras. Olha que legal. Agora, você vai decorar do jeito que você quiser. Pode ser com botões, pode ser com lacinhos. Eu separei essas florzinhas de EVA, porque eu tenho algumas aqui. Aí, eu peguei uma branca e uma rosa. Eu vou colar com essa cola aqui, ó, a pega mil, mas dá pra usar também a cola quente. Na outra, eu usei a cola quente, tá? Eu vou usar aqui a pega mil. Só dar uma pontinha e colar. Mesma coisa aqui no rosa. Bem pouquinho mesmo. Ó. E aí, você faz do jeito que você achar melhor, que vai achar mais bonito. Dá pra fazer vários composê também, né, gente? Dá pra fazer de um lado de uma cor, outro lado de outra cor. E aí, agora, é só guardar as nossas tesouras. Olha isso aqui, olha. Eu vou colocar essa grandona aqui. Olha. Essa média aqui. A menorzinha aqui. Ainda vou colocar aqui também, ó. Meu desfaz ponto. Olha isso! E pronto. Tá aí, olha. Se você quiser, dá pra colocar uma cordinha, pra deixar pendurada. Pode usar a imaginação pra você criar o seu porta-tesouras. Gostou da dica? Já deixa aí o seu like. Comenta o que você achou. Compartilha. Gente, eu achei fofo demais. E lembrando que esses tecidos é lá da Nobreza Tecidos. Eu tô deixando o contato deles na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Bem diferente, né? Aqui no Fácil Costuro. Se quiser mais dicas, deixa aí também nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grandão no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus